Foi preso em Goiânia o empresário Carlinhos Cachoeira. Em nova fase da operação saqueador, deflagrada pela Polícia e o Ministério Público Federal, ele é suspeito de envolvimento num esquema que desviou 370 milhões de reais dos cofres públicos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva nos estados de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi transferido para o Rio de Janeiro, sede das investigações. Também são alvos da operação a Delta Construções e o empresário Fernando Cavendish, que estaria fora do país. Segundo a denúncia, Cavendish, que desde 2007 ocupava a presidência da Delta, era responsável pelas decisões estratégicas da empresa e mantinha a mesma posição na organização criminosa. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu Adir Assad, que já cumpria a pena de prisão domiciliar após ser condenado na Operação Lava Jato. Ele é suspeito de criar empresas de fachada para lavar o dinheiro desviado no esquema. O Ministério Público Federal descobriu que, entre 2007 e 2012, quase 100% do faturamento da Delta veio de contratos públicos, chegando ao montante de quase 11 bilhões de reais. Segundo a denúncia, Cachoeira tinha grande poder de decisão em relação aos negócios da empresa. Os investigadores afirmam que mais de 370 milhões de reais foram lavados por meio de pagamento ilícito a 18 empresas de fachada criadas por Carlinhos Cachoeira, Adir Assad e Marcelo Abude. Esses contratos em relação às empresas de fachada já seriam um percentual de desvio. Quem foram os beneficiários é um desafio. Já tem delações, já começam a nortear. Quem foram, lembrando o quê? Que os operadores, isso aí ficou, foi materializado nessa operação. Os investigadores rastrearam os pagamentos feitos pela Delta para as empresas de fachada e afirmam que houve um aumento considerável de transferências em anos de eleições. De acordo com o Ministério Público, as empresas de Adir Assad e Marcelo Abude emitiam notas frias não só para a Delta, mas para muitas outras empresas. A organização criminosa também serviu ao esquema de corrupção da Petrobras, de acordo com a Operação Lava Jato. Todos os presos na operação devem ficar em presídios do Rio de Janeiro. Carlinhos Cachoeira, Cláudio Abreu e o empresário Adir Assad devem ser encaminhados ainda hoje ao presídio Arifranco. Marcelo José Abude se entregou no fim da tarde no aeroporto de Guarulhos. O advogado de Abude, Adir Assad, disse que vai pedir na Justiça que seus clientes respondam em liberdade. Os advogados de Carlos Cachoeira e de Cláudio Abreu disseram que só vão se pronunciar depois que tiverem mais detalhes sobre as denúncias. Não conseguimos contato com o advogado de Fernando Cavendish.